Se você domina todas as tecnologias, se você domina todas as tecnologias, você vai saber fazer a expansão. Pra dominar todas as tecnologias, você tem que saber fazer um enlace de rádio, bem feito, tem que saber montar pop, alugar pop, bem feito, bom, feito, prático, maneiro. O técnico chegou, abriu, entrou, fez a medição na TDR, o pop permite expansão futura? Permite. Então o que acontece? Você precisa dominar isso. Você precisa dominar comercialmente implantação num lugar pequeno. Se você não sabe implantar pequeno, se você só sabe implantar grande, você não expande. Porque expansão é adição líquida. Você precisa ir adicionando clientes. Se você só sabe, pô, montar projeto grande, investir muito dinheiro, não vai rolar. Seu provedor não cresce. Olha só, a pegada que você transforma a sua vida, quando você sabe lidar com várias tecnologias, quando você sabe atender poucos clientes, quando você tem nome limpo e consegue ter crédito, provedor tem que ter nome limpo, sacada. Provedor tem que ter nome limpo, tem que ter crédito. Provedor tem que saber comprar fiado e pagar a conta. Provedor que se enrola na compra do link dedicado, vai se enrolar lá na frente outra parada. Tem que saber fazer a compra do link dedicado. Provedor tem que ter crédito.